Senhoras e senhores, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor aqui da Verbo Jurídico. Gostaria de dizer para você aí que está finalizando a sua preparação aí para o analista do TRF, do TRF, dar a você aí o nosso último alô, nosso ok, nosso otimismo aqui para você que estudou, que se desempenhou, que buscou dentro do possível e dentro do tempo que as nossas atividades diárias nos consomem, estudar e se dedicar aí ao concurso. Nós aqui agora vamos referir, vamos comentar as questões do simulado. Vejam que nós tivemos aí quatro questões do simulado na área de Direito Civil. E a Verbo Jurídico, então, acompanhando você até esse último momento, até os últimos momentos antes da realização do concurso, nós vamos aqui agora comentar algumas questões. Então vejam, das quatro questões de Direito Civil, nós tivemos uma aqui tratando da Mariana, bem no estilo FCC, da Fundação Carlos Chagas, dizendo que a Mariana completou 17 anos de idade em fevereiro de 2013, portanto, em fevereiro de 2013 ela era uma relativamente incapaz. Em julho de 2013 ela contraiu o matrimônio com o Pedro. Em agosto de 2013 foi aprovada no concurso e depois iniciou o exercício de emprego em empresa privada. Em novembro de 2013, estabeleceu-se no comércio abrindo restaurante. Segundo o Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que Mariana... Vejam, estamos aqui tratando exatamente de uma questão que abarca o artigo 5º do Código Civil Brasileiro, especificamente no item emancipação. Então temos ali um parágrafo que vai tratar das possibilidades de emancipação. Quando ela tem 17 anos de idade, ela é uma relativamente incapaz. No momento em que ela casa, imediatamente casando, acontecendo a primeira hipótese de emancipação, uma das hipóteses de emancipação, a primeira que ocorrer, faz com que ela seja, de agora em diante, uma menor emancipada. Sempre gostei de falar para vocês e referir que a FCC utiliza também a palavra maioridade para identificar a emancipação. Então vejam. Então nesse caso aqui, quando é que ela adquiriu a maioridade civil, quando iniciou o exercício de emprego na empresa privada, só esse dado não é uma causa de emancipação. Para ficar caracterizada uma causa de emancipação, haverá também de existir a economia própria. Significa ela também autossustentar, ter o seu sustento. Então não é a A. B. Ainda é considerada absolutamente incapaz? Errado. 17 anos ela já é uma relativamente incapaz, mas no caso, como ela já casou, ela vai ser considerada uma menor emancipada com capacidade civil plena. C. Ainda é incapaz relativamente a certos atos ou maneiras de exercer? Não. Ela não é mais relativamente incapaz. D. Adquiriu a maioridade em julho de 2013, quando contraiu o matrimônio com Pedro? Você que marcou essa assertiva está correta. Parabéns. Você está dominando essa parte. E. Adquiriu a maioridade civil quando estabeleceu-se no comércio, abrindo restaurante? Também não, né? Porque aqui, para ser uma causa, deveria ser a primeira. E mais, deveria estar referindo que abriu restaurante e tem economia própria, que não é o caso. Então, esta questão da Mariana, letra D de Dinamarca. A segunda questão que envolveu o direito civil diz assim, com relação à prescrição é correto afirmar. Gente, prescrição, decadência, tem que dar uma olhadinha nos artigos do código, né? Porque, normalmente, a FCC, quando pergunta, ela acaba indo bem pelo dispositivo. Então, vejam. Aqui ela começa, ela pegou todos os dispositivos, isso é um exemplo maior aqui, né? Ela pegou os dispositivos, transformou em alternativas e alterou alguma coisa. Então, nós temos uma alternativa verdadeira e a outra, que, tecnicamente, em questões, a gente chama de distratores. Ou seja, são alternativas que trazem algum erro, alguma imprecisão. Então, vejam aqui, a letra A. Os prazos prescricionais fixados por lei podem ser alterados por convenção das partes. Há um dispositivo no capítulo da prescrição que diz que não pode ser alterado. Então, isso está errado. B. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita, sem pregígio de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Perfeito, menos termos que o dispositivo traz. C. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor. Então, está errado. Não é não continuar, mas continua. Correrá a prescrição normalmente entre os cônjuges, na constância de cidade conjugal? Não correrá. A prescrição ocorre em 20 anos? Não. A prescrição, por regra, no direito brasileiro ocorre em 10 anos. Então, vejam, uma questão em relação à prescrição, trabalhando exatamente os dispositivos do código. Aliás, a literalidade dos dispositivos, mudando com pequenas mudanças. Vejam, colocando um não onde não tem, tirando um não onde deveria estar, cobrando um prazo de prescrição, lembrem que os prazos de prescrição, 205, 10, né? E 206, 1, 2, 3, 4 e 5. Não temos prazo de prescrição de 7 anos, não temos prazo de 8 nem de 9. Ou é 1, 2, 3, 4, 5. Não temos de 6 também. Próxima questão de direito civil, tratou da anulabilidade do negócio jurídico. Diz lá. É anulável o negócio jurídico. Gente, anotem do ladinho aí, 1, 6, 6 e 1, 7, 1. Pra resolver essa, tem que saber o 1, 7, 1 do Código Civil, né? E o 1, 6, 6 também do Código Civil. Vejam, anulabilidade do negócio jurídico vai acontecer nos defeitos do negócio jurídico. Letra A. Por vício resultante de erro, dólar ou coação. Aqui é causa de anulabilidade. Nos demais aqui, gente, todas elas estão ali dispostas no artigo 1, 6, 6 do Código Civil. Anotar ali, anota, vai lá, porque que não se revestiu de forma, por isso que tem lei, então, uma compra e venda de bem imóvel acima de 3 salários mínimos, que for feita por instrumento particular, nulo. Quando for ilícito, impossível determinar esse objeto, nulo. Tiver por objeto fraudar a lei imperativa, nulo. Quando por motivo determinante comum ambas as partes for ilícito, nulo. Tudo isso nos termos do artigo 1, 6, 6 do Código Civil brasileiro. A última questão fala a respeito do pagamento. Pagamento é um capítulo muito interessante no Código Civil, realmente, e bastante importante, né, que vai começar, a gente chama de adimplemento direto, que é o pagamento, mas nós temos também as hipóteses de adimplemento indireto. Inovação, ação em pagamento, confusão, remissão, enfim, compensação, hipóteses que vão ser de adimplemento indireto. O adimplemento direto é o pagamento, o adimplemento indireto são os demais. Então vejam, mais uma vez a FCC acaba perguntando aqui situações bem diretas, né. O credor é obrigado a receber a pressão diversa daquilha devida, se for mais valiosa, ainda que seja mais valiosa. Então, está errado aqui, né. A dação em pagamento tem que ter um consentimento, tem que ter um consentimento aqui do credor, e ainda, né, vejam, nesse específico aqui, nesse específico aqui, diz lá, né, diz lá, receber a pressão diversa daquilha devida, só se houver consentimento, e ele pode se negar ainda que seja mais valiosa. Ele não é obrigado. Dois, o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era o credor. Ok, certo, né. Quem é o credor putativo? É o credor aparente. O credor putativo é o credor aparente, sabemos nós aqui, quem vai lá e efetua o pagamento de boa fé a esse credor putativo ou aparente, tem equitação. É lícito convencionar o aumento progressivo de pressas sucessivas? Ok, é lícito sim. O próprio código estabelece isso. Então, ficamos aqui com a alternativa 2 e 3, letra D, Dinamarca. Senhores, então, aqui, finalizamos, então, o nosso comentário de questões, essas quatro questões que caíram no simulado. Atentos, né, gente, falamos aí, revejam aí as causas de emancipação, lembrem, né, o casamento é uma causa de emancipação. Não só passar no concurso, mas exercer o emprego público efetivo também é uma situação. A questão da economia própria, né, essa classificação que existe da emancipação, entre emancipação voluntária, judicial, legal. Lembrem da questão da prescrição, muito detalhe importante. Lembrem das causas de anulabilidade. Na anulabilidade, coloquem ali os defeitos do negócio jurídico, mas lembrem, simulação é causa de nulidade, né, não esqueça disso. E quanto ao pagamento, pagamento é de implemento direto e é de implemento indireto, né. Espero estar trazendo pra vocês aí alguma questão que virá nesse concurso. Aliás, né, dizem que eu sou pé quente nisso, né, vários vídeos que eu fiz, esses vídeos rápidos aí de final de curso, já acertei várias questões aí, isso é verdade, né. Isso não é conversa de professor, essa história demonstra. Puxa, tá tudo gravado mesmo, o pessoal já sabe e já vê. Então, sucesso pra vocês aí, né, façam com calma, leem as questões. Lembrem de uma coisa importante, hein, você tem que ler o que tá no enunciado da questão. Não te atira e sai marcando, vê se tu vai, se tá pedindo a correta, se tá pedindo a incorreta. Cuidado com o exceto, vai devagar, vai tranquilo, né. Lembra dos artigos do código, vai revisando, dê uma última olhada. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado. Tchau.